A beleza dos frutos despertou o apetite do jacu, uma espécie de ave que surgiu como uma praga e parecia destruir parte da produção de café. No fim, virou bênção. Foi no estado do Espírito Santo que o empresário decidiu usar as aves para fazer um café parecido com o café exótico que tinha experimentado na Indonésia. Uma bebida feita com grãos eliminados nas fezes da civeta, uma espécie do gambá. Começou por acaso, em 2008 a gente teve o fenômeno de invasão de pássaro aqui pela primeira vez. Lembrando que aqui é uma agrofloresta produtiva, então é o fator agrofloresta que faz a diferença. Você está produzindo café dentro de uma floresta que atrai naturalmente o pássaro, que é um pássaro que come fruta. Assim como a civeta, o jacu também só digere a casca e a polpa do café e libera a semente sem a necessidade da máquina despoupadeira. A produção é limitada, já que depende da época do ano e da própria alimentação do jacu. Das 3 mil sacas em 2021, mais de 90% da produção capixaba foram para outros países, como Noruega, França, Suíça e Inglaterra. Um fator importante a ser observado é a preservação ambiental. Se não tem mata nativa, não tem ave para a produção. É a chamada agricultura regenerativa, com preservação do meio ambiente e também uma boa produção agrícola da região. O café do jacu é prata da casa, produzido somente no Brasil, na região da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e na região das Montanhas, no Espírito Santo. É certificado pela Associação Brasileira de Cafés. E quem diria, a ave que inicialmente foi considerada um problema para os cafeicultores, acabou se tornando uma grande aliada para um produto de altíssima qualidade. Como o jacu vive e dorme embaixo dos arbustos, a colheita dos grãos eliminados após a digestão é mais fácil, por ser nas delimitações da própria plantação. Esse cafezinho jacu é considerado realmente um dos mais raros, consequentemente um dos mais caros também, né? Exatamente. Esse é um café colhido manualmente e o produtor, quando vai fazer a colheita dele, do próprio cafezal em si, encontra essas fezes no meio da plantação. O pássaro é criado totalmente livre, então ele come o café, ele faz uma seleção dos grãos maduros, os mais doces, os mais concentrados em sabor. E aí ele vai caminhando pelo cafezal, comendo café e vai defecando lá e soltando esses cocôzinhos. Depois os produtores vão lá e encontram isso e faz todo o processo de limpeza e fornece os cafés para nós. Então por isso esse café é tão raro e o custo dele é tão alto, por conta dessa seletividade e dificuldade de encontrar esse café. Mas em termos sensoriais, ele é um café sensacional, um café fermentado, que traz diversas notas sensoriais, como chocolate, frutado. Depois do processo de higienização, ele é torrado e fica dessa forma aqui já prontinho para ser preparado. É considerado um dos cafés mais caros justamente porque ele depende desse processo alimentar do jacu, que obviamente não trabalha de acordo com a demanda do mercado cafeiro. E também, um detalhe especial, ele não pode ser criado em cativeiro. É isso, né, Jéssica? Isso, o jacu, ele não é criado em cativeiro, né, ele é uma ave livre, eu vou falar assim. E ele é uma ave exigente, né, então o jacu vai lá no pé, pega o fruto do café, come, né, ele escolhe os frutos mais maduros, come e espelha somente a semente, né, o café. Prefere o amarelinho. Isso, ele prefere os mais amarelinhos, né, não que ele não coma os vermelhos, mas a preferência é do jacu, né, em estudos que a gente já leu, enfim, é, a preferência deles é os amarelos. E também existe no mundo o do elefante, que é da Tailândia, né, a diferença é que do elefante ele esmaga o grão, come e depois espelha. Aqui não, aqui não tem esse esmagamento do grão, né, ele só come e depois espelha. Ele seleciona, né, o café mais maduro. Tudo isso torna a produção extremamente limitada e justifica o alto valor comercial que pode chegar a 30 vezes mais do que o café tradicional. O café do jacu, ele é um café hoje comercializado, uma média de R$ 1.250, R$ 1.300 o quilo. Já o café tradicional, né, café do mercado, ele gera em torno de R$ 45,00 a R$ 50,00. E esse café, o café do jacu, ele é realmente um café mais exótico, um café raro, um café caro, né. E eu acredito que por isso seja uma oportunidade das pessoas experimentarem e conhecerem esse café que a gente produz aqui no Brasil. E esse café que a gente vai experimentar aqui agora, ele é um café com altitude de 1.275 metros. Então, assim, ele é um café bem complexo, bem gostoso, bem doce. Então, cada um com seu sabor específico e característico, né, o da Serra da Mantiqueira, com certeza, um sabor diferente desse que a gente vai experimentar. Sim, sim, são cafés bem diferentes, mas ambos são cafés complexos, cafés raros e complexos. Muito bons, bem saborosos. A gente consegue sentir, a gente consegue perceber nesse cafezinho aqui especial, então, do Espírito Santo, das montanhas. Sabe aquele ácidozinho aqui? Ele tem um sabor doce e tem aquele ácido que saliva também. Sim, essa acidez é uma acidez cítrica, esse café tem acidez cítrica e ele é um café bem frutado também. Bem assim, é bem sutil, mas é um café bem frutadinho. Com uma característica sensorial única, o Jacu é um café extremamente leve, com coloração mais clara e um sabor frutado, bem diferente do cafezinho que tomamos no dia a dia. É um café confortável, vou falar, é aquele café que abraça, eu gosto desse café. Realmente, bem explicado, café que abraça, muito saboroso, vale a pena.